Com a chegada das festividades de final de ano, o consumo de álcool aumenta e com isso as transgressões à lei seca aumentam também. A gente sabe que muitas pessoas infelizmente insistem nessa mistura da direção e do álcool. E para coibir isso, a Polícia Rodoviária Federal deteu cinco pessoas no último final de semana aqui no Estado. E vale a pena a gente lembrar que a multa é de aproximadamente R$ 3 mil, além, lógico, das ações burocráticas que você vai ter que enfrentar. Quem vai trazer mais informações agora para a gente em relação a esse assunto é a Raiane. Raiane, muito bom dia para você. Final de ano está chegando e a Polícia Rodoviária Federal faz esse alerta aos motoristas do nosso Estado. Bom dia. Bom dia, Miquel. Uma ótima quarta-feira para você e todos que nos assistem. Exatamente, esse final de ano, o mês de dezembro, tem muitas festas, confraternizações e com isso os números de acidentes aumentam, muitas vezes por causa do álcool e direção que realmente não combinam. Nesse final de semana do dia 8 ao dia 11, a Polícia Rodoviária Federal realizou ações de fiscalização no Estado e cinco pessoas foram detidas por embriaguez na direção. Eu vou conversar com o agente da PRF, o Andrei Milton, que vai explicar para a gente contar como que aconteceu essa ação. E é isso. Vamos falar com ele aqui. Bom dia, Andrei. Explica para a gente como que aconteceu essa fiscalização esse último final de semana, as pessoas que foram presas, sobre as multas e quais regiões que aconteceram. Bom dia, Raiane. Bom dia, Miquel. E aos espectadores do Rondônia Urgente, mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse final de semana, como você bem explicou, né, do dia 8, na sexta-feira até o dia 11, a PRF, ela fez abordagem específica de alcoolemia em 221 veículos. E desse total, nós tivemos aí 17 pessoas que foram autuadas, que foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool, tendo bebido antes, né, e depois fazendo aí a conduta errada e bem reprovada de conduzir o veículo depois de ter consumido o álcool. Então, só para ter uma ideia, para o pessoal aí de casa ter uma ideia, de cada 13 veículos que a gente abordou, em fiscalização específica, uma pessoa estava sob efeito de álcool. E 5 dessas pessoas foram presas, porque o nível de álcool que elas tinham no sangue era muito alto, acima já do que está no parâmetro da lei, né, ou estavam aparentemente bêbados. Foram ocorrências que a gente registrou aqui em Porto Velho, em Ariquemes e também em Vilhena, em todo o estado, na verdade, né. E a gente tem que prestar atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal, basicamente, ou majoritariamente, ela faz fiscalizações nas rodovias. A gente tem aqui no nosso estado a característica da BR-364, de algumas outras BRs também, que elas cortam as cidades. Mas a gente não faz muita fiscalização na área urbana. Isso é responsabilidade da PM. Então, se a gente pegar os números da PM, do DETRAN, vão ser ainda maiores. E cabe à polícia fazer essa convocação de consciência à sociedade. Verificar, pô, fim de ano vai ter muita festa. Festa de empresa, de faculdade. E o pessoal tem que celebrar mesmo. Um ano aí, vitórias conquistadas, e aí vai. Mas misturar bebida e direção, não tem como. Tem como eu pegar carona solidária, usar um aplicativo, táxi, mototáxi. Tem um monte de alternativa. A mais errada delas é misturar bebida e direção, porque além de infração e de trânsito, é crime também. Andrei, fala pra gente sobre as penalidades, né? Pra quem for pego aí por embriaguez na direção. E qual o principal objetivo dessas ações que a PRF tem feito? As penalidades, elas são bem exigentes. São altas, né? O motorista que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele tem a suspensão da carteira de motorista por no mínimo 12 meses. Então, você vai ficar um ano sem dirigir. Imagina o incômodo de não poder ir ao trabalho, levar o filho ao médico aí com o seu próprio veículo, porque sua carteira vai ficar suspensa por um ano. Uma multa bem salgada, quase 3 mil reais, e o veículo ainda pode ser guinchado. Lembrando que em algumas situações, a depender do volume de álcool, a pessoa é presa. Então, tem um crime de trânsito, vai ter fiança, você vai ter algumas restrições de direito. E se você se envolver em um acidente de trânsito e causar lesão ou morte em alguma pessoa em decorrência do álcool, pode ter prisão de até 8 anos e essa prisão é inafiançável. E fala o principal objetivo das ações e fala um pouquinho sobre as ações preventivas também e de fiscalização que a PRF vai fazer agora nas festas de final de ano. A polícia, ela mapeia tudo o que acontece. A polícia militar faz um mapa do crime, a polícia rodoviária federal faz mapa de transporte e também de ocorrências de trânsito. Então, a gente já sabe que no final do ano aumenta muito o volume de veículos nas rodovias, nas áreas urbanas e também aumentam muito, infelizmente, os motoristas imprudentes que misturam álcool e direção. Então, o objetivo principal da PRF é inibir que as pessoas tenham essa conduta que já é reprovada, que há mais de 20 anos a gente bate em cima disso aí para evitar que motoristas façam isso. Então, a fiscalização é para inibir o comportamento e proporcionar um trânsito mais seguro para quem está tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais aí e conseguir fazer a sua viagem com tranquilidade, com segurança, chegar no seu destino sem nenhum tipo de incômodo. E a Polícia Rodoviária Federal vai continuar fazendo isso. Dezembro é só o primeiro mês de férias. Segunda-feira a gente começa a Operação Rodovida, que é a maior operação da PRF em extensão de tempo, em lapso temporal. Começa dia 18 de dezembro e vai até um final de semana depois do Carnaval para pegar todas as férias escolares. E vão existir muitos agentes da PRF, tanto em via urbana quanto em via rural, fazendo fiscalização para inibir não só a mistura de álcool e direção, como outras situações de trânsito que podem gerar risco à vida e também as atividades criminosas. É isso, muito obrigada pelas informações. E é isso, Micael. Fica a dica aí, né, para quem for curtir as festas de confraternização para pegar um carro de aplicativo e de carona, mas não dirigir embriagado. Eu volto contigo. Obrigado, Rayane, pelas suas informações. Agradecer também o Andrei, Policial Rodoviário Federal, que deu essas informações importantes aqui para a nossa audiência. E é isso, gente. Final de ano chegando, muitas confraternizações, ontem mesmo eu dei uma volta na rua, na parte da noite, numa terça-feira, Porto Velho, a rua lotada, muitos eventos acontecendo. E é isso, você que vai para a confraternização, vai para a festa, vai, enfim, para onde quer que seja, se for beber, pega um motorista de aplicativo, pega um Urbano Norte, vai e volta em segurança para a sua casa. E para quem vai curtir o Réveillon, né, a gente sabe que vai ter Réveillon aí em todo o estado de Rondônia, muita gente aproveita esse final de ano para ir ver a família no interior. Muita gente do interior vem para Porto Velho, afinal, o Réveillon da nossa capital é sempre muito grande. É importante sempre dar aquela olhadinha antes no carro, fazer aquela revisão, ver se está tudo ordem e prestar muita atenção na nossa BR-364. Em todas as nossas rodovias, a gente pode dizer assim, porque BR é coisa séria, a gente sabe que a nossa BR-364 não é brincadeira, então vai pegar BR, atenção total e muito cuidado.